E aí meus amigos, Alexandre Leps aqui trazendo para vocês mais um guia de Dragon's Dogma 2. No vídeo de hoje eu vou mostrar como desbloquear a habilidade secreta que permite ao seu peão conversar a língua dos elfos. Isso vai ajudar muito quando você chegar no vilarejo deles e você vai poder entender todos os diálogos e também pode ajudar que o seu peão seja mais contratado por outras pessoas. Se você quer saber mais sobre isso, então vem comigo! Para conseguir liberar essa habilidade, você vai precisar visitar o vilarejo dos elfos que fica aqui à esquerda, tá? Mas você vai precisar de três buquês de flores em mãos. Eu vou mostrar um local que já fica nas proximidades, é caminho praticamente. Se você pegar aqui, partindo do vilarejo, seguir essa estrada, atravessar essa parte circular aqui e seguir até este ponto que parece uma árvore aqui no mapa, vai ter uma pedra de fenda aqui também, eu já deixei marcadinho, tá? E com o zoom para vocês conferirem. Chegando aqui neste ponto, pessoal, vocês vão encontrar uma, duas, três, quatro. Quatro flores do tipo solírio e aqui atrás tem essa outra aqui, tá vendo? Então só aqui já tem cinco flores, aqui no caso é um solírio do poente. Agora eu vou mostrar para vocês onde pegar outros tipos de flores, porque a gente tem que combinar mais de um tipo de flor para conseguir fazer um buquê. Vamos lá! Partindo aqui da primeira localização, onde pegamos as primeiras flores, você vai vir para a esquerda. Aqui mais ou menos nessa altura vai ter uma escada circular de madeira que vai te trazer até essa estrada em que estamos, ok? Aqui tem uma árvore gigante, tá vendo? E ali, logo ao lado você vê aquela escada circular que eu comentei. Aqui tem uns pilares de luz que você pode seguir também como referência. Seguindo então, atravessa aqui por baixo da árvore. Aqui tem mais algumas dessas pilastras de luz, significando que estamos nas proximidades já do vilarejo dos elfos e aqui você vai começar a encontrar essas flores, tá vendo? É a luna luz, então você vai pegá-las antes de chegar no vilarejo e com isso já vamos ter flores suficientes para poder combinar e fazer o buquê de flores, ok? Seguindo em frente aqui, nós chegamos ao vilarejo dos elfos. As flores que acabamos de pegar, você pode combinar uma com a outra, no caso uma luna luz com um solírio e vai formar ali um buquê de flores. Eu vou combinar três para formar três buquês, ok? Agora a gente vem à esquerda, aqui na entrada do vilarejo dos elfos, que é o jardim dos espíritos. A gente vem neste ponto aqui, a armaria da Grisha. Conversando com a ferreira, você vai acessar a quarta opção e vai apertar aí o botão de dar o presente. Então você vai entregar para ela um buquê de flores por três dias seguidos, ok? Então você entrega o primeiro buquê, depois a gente vai num banquinho, passa um dia completo, depois volta até ela entrega mais um. Aqui já tem um banquinho, vamos passar o tempo. E agora dando o terceiro buquê de flores. Ela nos dá o tomo do tradutor da floresta. Como diz a própria descrição do tomo tradutor da floresta, ele concede a um pião a especialização tradutor da floresta, permitindo que todos em sua companhia compreendam a língua élfica. Então a gente vai usar esse carinha aqui. E agora você pode chegar perto de qualquer elfo para conversar e a língua deles já vai estar traduzida. Outra forma, pessoal, é vindo na pedra da fenda. Se você encontrar algum pião que tem essa especialização de tradutor da floresta, ele vai estar fazendo essa tradução para você. E com isso, o seu pião que aprendeu o que eu acabei de ensinar, ele também pode ser mais contratado por outras pessoas, já que ele agora entende a linguagem dos elfos, ok? Então você pode encontrar aqui nos piões da fenda, você pode ver em piões oficiais também. Sempre vai ter algum que tenha a especialização de tradutor da floresta, tem as de classificação mensal também. Sempre vai ter alguém que tem, tá vendo? São vários aqui. Basicamente é isso, meus amigos. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se te ajudou, não esquece de deixar aquele like, que você me ajuda demais se você pretende pegar esse jogo. Usa o nosso link aí. Eu sou parceiro da Nuvem. O link vai estar na descrição, tá bom? Vou ter o link também da mídia física. E fique ligado na nossa playlist de Dragons Dogma 2, que eu vou estar abastecendo ela com muitos outros vídeos para ajudá-los em sua jornada. Então é isso, eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo. Valeu e fui! E aí Amém.